Ai ai, eu me inspiro quando eu vejo o fantasma matando todo mundo, diga aí, mas eu me inspiro, ué, você matou 10 pessoas, me toma velho na sua cara Fantasma Outro fantasma, outro Ah, tu já morreu, Isabel Tô morta, cara Ah, jura Você é o melhor, porra, olha, fantasma Caralho, o fantasma é o melhor, cara Fantasma do Pule e Bota Porra Bora, amor, fantasma é fraco Não, vida Minha vida morreu Eu faço o caralho Não, só, filho Ah, não Duvido O outro só dá capa colado, filho Só capa colado, ele não dá mais Ele me deu um capa colado que nem eu acreditei, mano O fantasma tá restado, Deus te invadiu Antigamente todo mundo tava falando que o canal do fantasma era flopado, sei lá o que Agora eu nem falo nada, bicho Fumando beck, ainda tem nove Elas Essa noite só